Estamos visitando o terreno de um projeto novo que está começando por aqui, é uma residência. E a segunda visita ao terreno, a primeira vez que a gente veio, ainda não tinha capinado, a gente já limpou um pouco. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do terreno e a ideia do projeto que a gente vai fazer aqui. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Vida de Arquiteto de hoje. Se você é novo no canal, se inscreve e já arquiteta o like durante a vinheta. Como você pode ver, estou aqui embaixo no terreno. A entrada é lá em cima. A gente desceu para ver ele um pouquinho capinado. O terreno vai até ali embaixo. E agora eu vou subir e vou mostrar um pouquinho para vocês. Tem uma vista linda, a gente vai conseguir ver lá de cima. O terreno vai até lá em cima, tem muitas árvores que a gente vai deixar o máximo possível. Mas nós vamos... Nossa, tem um cheirinho de eucalipo? Eu acho que eu mexi nessa aqui, quebrou. É, vem um cheirinho, você sentiu? Sim. Cheirinho de... É. Aqui tem muita árvore, como vocês podem ver. Vou subindo devagarzinho. E o terreno, gente, quando ele desce, é um terreno em declive. Na verdade, dependendo da posição, ele sempre vai estar descendo ou subindo se ele não for reto. E aí, nesse caso aqui, a gente vai entrar por cima. Então, ele é um declive. Se a gente fosse entrar por baixo, ele era um aclive. Ai, estou tomando cuidado aqui onde que eu piso. Estou tomando cuidado aqui onde que eu piso. Porque capinou esses dias. E tem... Ai, tem buraco de tatu. Tem um monte de árvore de cipó. Eu fui inventar de lavar minha bota de obra. Ok, precisava. Mas, ela ficou molhada. E aí, eu não consegui vir com ela. E eu estou cometendo o pior erro que você pode cometer. Se você é arquiteto iniciante em minha obra, não faça isso. Nunca vá de sapatilha em um terreno que acabou de ser capinado, entendeu? Na verdade, nunca vá de sapatilha para hoje. Mas, foi a opção que eu tive no momento. Eu já tenho um pouquinho mais de experiência. E eu não sei se vocês sabem. Acho que eu nunca contei por aqui. Eu já fui escoteira. Uh, cansei. Já fui escoteira. E eu aprendi a pisar, sabe, nos lugares. Inclusive, se vocês querem o... Querem que eu conte como é que foi ser escoteira? Eu amava. Nossa, acho que toda criança deveria fazer. Deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo. Contando como foi ser escoteira. O que eu aprendi. Se eu recomendo. Ai, pera, calma. Perrengues de terreno. Estou chegando aqui em cima já. Como eu estava explicando. Como a gente vai entrar por cima. É um terreno em declive. A gente entra e ele desce. Se a gente fosse entrar por baixo. Uh, era em declive. A gente entra e ele sobe. Então, aqui é declive, tá? Esse terreno. Ele sofreu uma modificação. Depois que o cliente comprou. Ele comprou, me contratou. Era um terreno muito comprido. Tudo bem aí? Era um terreno muito comprido. Só que ele era mais... Não era tão largo, sabe? E conversando sobre o projeto. Sobre as possibilidades para a casa. Eles acabaram mudando o terreno. Vou mostrar. Cheguei aqui em cima. Respira. Vai. Bom, antes o terreno era só essa parte aqui. Daqui para lá e até lá embaixo. Porém, até onde estão aquelas árvores ali. Tipo, onde começa um bosquezinho. Ainda é tranquilo. Passou dali, ele cai muito. Tipo, ele desce e pá. De repente, depois só volta a ficar suave lá embaixo. Conversando com eles, para eles terem um bom uso do terreno todo. Eles preferiram comprar o terreno assim. Eles já tinham comprado o terreno assim, nessa direção. Mas, conversando, seria melhor para a planta que eles queriam. Então, eles negociaram e trocaram a porcentagem deles do terreno. Aqui já vai dar para ver um pouquinho a vista. Algumas dessas árvores vão sair. Que a gente vai abrir um pouco o meio. E tudo que a gente tirar, a gente vai replantar nas laterais do terreno. Não tem vizinho na frente, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Mas tem vizinho atrás. Só que atrás, essa mata toda aqui, já é do vizinho, sabe? Então, a gente vai só fazer um paisagismo bem bonito. E esse aqui é o terreno. Ele é comprido. Ele é largo. Antes ele era comprido e estreito. Agora ele é largo. E a casa vai ser uma residência terra. Então, ela vai ser nessa posição aqui. Nessa posição. Aqui a gente vai ter um leve aterro. Que vai até ali na frente. Lá na frente, um arrimo. E num arrimo, uma piscina que a gente vai usar de bordo infinita. Porque ela vai descer ali, vai ficar um paredão. Então, é quase um pecado não fazer a piscina de bordo infinita. Vou mostrar, como sempre, o meu escritor na obra. Gente, que perigo. Olha. Pro picada. Por um espeto. Vou deixar devagar pra não acontecer de novo. Doeu, viu? Ó. A gente fez setorizações. Cores do ambiente. Quartos, corredores, azul, banheiro, lavanderia. Estar, jantar, home office, cozinha, área gourmet, piscina. No caso, é assim. A gente fez várias setorizações. Pra eu explicar pra eles a combinação dos ambientes. E, aqui eu trouxe o terreno. Ele é nessa posição, né? Começa aqui onde a gente tá e desce. E desenhei com eles aqui na hora. Em cima da setorização. O que é que eles gostaram mais. E o que é que é melhor pro terreno. Com a insolação e a ventilação. E a inclinação do terreno daqui. Desenhei com eles aqui na hora. A ideia principal. A gente foi desenhando junto. Fazendo vários croquis. E chegamos nesse modelo aqui. Pra casa, né? Garagem. Estar, jantar, cozinha, área gourmet. Deque com piscina. E aqui os quartos. Aqui vai ter uma coisa muito legal. Que é um corredor. Que... Não vou dar muitos detalhes agora. Porque isso aqui é só um croquis. Não quero prometer nada. Mas vai ficar incrível se a gente realmente conseguir fazer essa ideia. E daqui eu vou fazer a planta. Vou fazer as plantas de layout. Vou enviar pra eles. Layout aprovado. A gente faz o 3D. E eu volto pra mostrar pra vocês. Como está ficando essa casa. Que a gente tá começando o projeto agora. Tá bom? Então acompanha aqui no canal. Bichinho pausani. Acompanha aqui no canal. Se inscreve. Se você ainda não é inscrito. E deixa nos comentários alguma observação. Olha que lindo. Marquês. Não é filtro. Alguma observação. Alguma coisa que você ficou curioso. E quer saber no próximo vídeo dessa casa. É muito importante a gente vir no terreno com o cliente. Vim com o esboço da ideia da planta. Pra eles conseguirem enxergar pessoalmente. Pra gente definir juntos. Olhando. Estando no lugar. É muito importante isso. Porque visualizar pra eles fica mais fácil. Né? Então eu sempre gosto de vir no terreno com a prévia do projeto. Antes de começar a entrar dentro do projeto mesmo. Pra gente poder entender como ele vai funcionar no espaço. Aqui por exemplo tem muita árvore. Muitas a gente quer manter, né? Então provavelmente depois que a planta estiver pronta. A gente deve até voltar mais uma vez. Pra ver ela no lugar. O terreno vai estar mais limpo ainda. Né? E acompanhe pra ver como é que vai ficar essa casa. Aqui vai ter uma peculiaridade. Acabei de descobrir que nós vamos ter cavalos aqui. Nós teremos um pequeno estábulo aqui. E um pequeno lago de peixes. Que a gente vai encaixar aqui no projeto ainda. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer estábulo. Então vai ser bem legal. Acompanhe pra saber mais desse projeto. Acompanhe pra saber mais desse projeto.